E aí galera, aqui quem fala é a Light, então chegou aqui a atualização, então aqui não vai ter nenhum personagem novo dessa vez, tá? Então nesse banner veio a Lupina, a Orca, a Lucy e a Valencia, só esses personagens aí, então vamos na loja, então aqui tá a loja, aqui tem o pacote de 5 mil gemas, tá? Tem 5 controles, 10 na verdade, né? 50 cristal de herói e um martelo lendário, dinheiro e XP. Tem também então o martelo épico, então se você quiser os dois já juntar aí 10k de gem. E tem esse pacote então, 13 dias. Este aqui, é isso mesmo. Esse aqui, é de mil cafés. Ah, os outros já estavam aqui então. Então aqui, são essas roupinhas que vieram, tá bom? As roupinhas que vieram, as armas. Tá, nenhuma é nova, já tinha tudo isso. Aqui, então, são só alguns mesmo. Ainda não tem mais do que esses aqui. Né, os sete de roupinha. Não são todos que tem, só os mais velhos mesmo. Nessa loja. Super costume, não tem nenhum novo. Então vamos olhar aqui. Inverfrague, Bottlecap. As coisinhas azul. Aqui também não tem nada novo. Então aqui, o evento do... Dessa vez de bingo. Então tem pedrinha da valência aqui no primeiro round. É, KM. Pedrinha de mudança de opção. No round 2, então, tem o escudo do espelho. Tem o Dusky Ring. Tem Hiro Crystal. Material aqui pra construção de produto. KM, mais pedrinha da Lucy. Pedra lendária. Hiro Crystal. Pedrinha pra evolução. Pedrinha de despertar. Aqui mais um escudo, então, do espelho. Pedrinha de mudança de opção. Pedrinha de fechar opção. E o bônus round. Tá? Então aqui na parte de evento, vai ser por gastar café. Café. E só gastar café, não vai ter evento de convocação. Tá bom? O passo, então, mudou pro passo da Catherine. Tá? A arma dela aqui. O passo da Catherine. Então, aqui no training room, a gente tem uma mudança. Um negócio da arma. Tem essa pedra nova aqui. Que ela reativa um slot. Então, se eu tirar o equipamento dessa vez, vai levar cinco dias pra... Vamos tirar aqui. Depois eu põe de novo, ó. E aqui pra ativar, continua 1500 gemas. Pressionar ou usar a pedra aqui. Pra poder usar novamente. Tá? Ó. Cadê o arco da Gabriela? Pronto. Botei de novo. Não me importa muito aqui. Eu não sou muito... O jogo tão a sério. Aqui a gente ainda tá no evento do meteoro. Então, não dá pra mostrar ainda os... As mudanças lá da... Da guild. Deixa eu dar uma olhada se dá pra ver. Se dá pra ver... Entrando numa rede antiga ali. Check out. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Então, aqui já dá pra ver. Tá? Então, você pode... Botar ele aqui no nível máximo. No HP 100% ou 50%. E aqui, você pode treinar no nível que ele tá. Tá? Então, tá aí. Vamos ver essa mudancinha. No negócio da rede. Deixa eu ver se aqui mudou. Aqui deve ter mudado o filtro também. Deixa eu dar uma olhada. Então, é. Mudaram aqui o filtro. Warrior. Então, tá aí. Eu acho que, na verdade, era aqui, né? DPS. Aí, ó. DPS. Tenho de força. Calma aí. Deixa eu deixar select, ó. Heal. Vou mostrar todos os que heal. Olha aí. Os que tem mais resistência e os que tem dano. Dano aí. Tá? Acho que foram esses os... Os filtros novos ali. Então, o evento aqui tá... No... No espelho e na expedição. Tá bom? Então, aqui no espelho. Tá? O X. E aqui na expedição. Expedição mesmo aqui. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.